Pede com o coração, pede com o coração, digno Diga o forneiro que foi morto, santo, santo ele é Um novo cantinho ao que se aceita sobre o trono do céu Diga o forneiro que foi morto, santo, santo ele é Um novo cantinho ao que se aceita sobre o trono do céu Diga o forneiro que foi morto, santo, santo, santo ele é Um novo cantinho ao que se aceita sobre o trono do céu Jesus, o dius! Ele é o диú. Ele é o estímulo. Ele é o Senhor com Deus! 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 Amém. 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 E agora a sua igreja vai cantar santo, 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 eu sou poderosa. Querido, eu não sei se é o seu casamento, se é a sua vida financeira, se é o seu coração, se é o seu ministério. Deus sabe e você também sabe o que precisa ser restaurado essa noite. Então, eu não sei se é o seu casamento, se é a sua vida financeira, se é o seu coração, se é o seu ministério. Amém. Você crê nisso? Amém. Vamos ficar com fé. Santo, 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 o Senhor está aqui pra te restaurar e marcar o Senhor de Maldito. Isso. Isso. Fecha o som do Senhor de Maldito. Com a criação eu canto, louco, louco, louco ao reino, santo, 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 eu sou poderosa. Com a criação eu canto, louco, 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 louco A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.